Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal Na Luz do Espiritismo, Evangelho de hoje especial de Natal, é o nosso último Evangelho antes do Natal, próximo domingo nós já vamos ter passado essa data na qual nós comemoramos e lembramos o nascimento do nosso Mestre Amigo Jesus e já vamos entrando nas nossas vibrações e agradecendo a cada um de vocês que confia aqui no nosso Evangelho no Lar, já separe a sua água para fluidificar, eleve seus pensamentos, tranquilize a sua respiração, pensamentos agora voltados para a espiritualidade e também para a bondade, para recebermos os benefícios que o Evangelho através dos bons espíritos pode nos encaminhar e vamos pedindo autorização a ele, ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos agradecendo e fazendo a nossa prece inicial. Mestre querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e realizando o Evangelho no Lar ó querido Mestre, os nossos irmãos e irmãs, amigos, pessoas perto e longe de nós, estão neste momento sintonizando com essa equipe de trabalho, vinculado aos nossos trabalhos mediúnicos, aos espíritos que nos ajudam aqui. Nós pedimos, Senhor, que cada pessoa que se ligar neste Evangelho, nem que seja dez segundos, cinco segundos, possa receber as vibrações que nós vamos enviar na prece inicial, ao decorrer do Evangelho e na prece final. Sendo assim, nós agradecemos, que assim seja e graças a Deus. Bom, muitos dos que estão aqui no canal ouvindo o Evangelho, estão conhecendo o Espiritismo há pouco tempo e nos perguntam como é a ceia de Natal do Espírita. Bom, pessoal, não tem nada de diferente da ceia de Natal e das demais religiões que comemoram o Natal. O Espírita apenas compreende que a data é irrelevante. Não importa se nós comemorássemos dia 25 de janeiro ou 25 de fevereiro e por assim por diante, o que importa é a lição que o Natal nos deixa. É a nossa aproximação. É o momento de nós nos ligarmos a Jesus e nos avaliarmos mesmo. Será que estamos nos aproximando das lições do Mestre? Esse Espírito que, segundo os Espíritos que escreveram o Livro dos Espíritos, juntamente com Kardec, assim como todos os Espíritos que estão, que vêm nas nossas reuniões mediúnicas, afirmam que o Mestre Jesus é o Espírito mais evoluído que encarnou aqui no planeta Terra e que veio com uma missão belíssima, trazer a mensagem do amor ao próximo. Então, a nossa ceia não tem nada de diferente. Porém, nós podemos fazer sim essa reflexão e podemos fazer um Evangelho no lar no dia 24 para o dia 25 ou no dia 25. Se a sua família for espírita, se vocês fazem aí em família, mas você também pode fazer sozinho antes da ceia ou um pouquinho antes de vocês se alimentarem. Façam um Evangelho no lar lendo uma lição de Jesus. Pode ser rápido, 15 minutos, orando. Muitos familiares desencarnados costumam vir quando têm autorização, quando eles já estão num processo melhor no plano espiritual ou já há algum tempo desencarnado, eles vêm. Vêm nos visitar nessa época porque eles imaginam e sabem que muitos estão com um padrão mais elevado nesse momento. E óbvio que para ter um padrão elevado no Natal e poder entrar em contato com as lições do Mestre e também dos Espíritos que vêm nos visitar, aí, pessoal, não pode haver bebedeira, não pode haver discussão. Então, nós temos que manter esse padrão vibratório. Evite, então, já no dia 24, amanhecer brigando ou ansiosos com a ceia. Aí não tem como fazer um momento de espiritualidade. Por que é isso que é o Natal? Um momento de encontro e de espiritualidade. O que tem se tornado, às vezes, é um momento de bebedeira, de brigas, de fofocas. Não é esse o sentido do Natal do Cristo. Então, nós, espíritas, a diferença que deve ter na nossa ceia é essa. Agora, é óbvio que se você vai até a casa de familiares que já estão na bebedeira, ouvindo músicas vulgares, altas, etc., você vai respeitar o ambiente, você vai estar indo como convidado. Antes de sair de casa, faça a sua prece. Lê uma mensagem cristã. Toma sua água fluidificada. Dedique as pessoas que, nesse Natal, estão sofrendo, estão passando fome. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Muitas pessoas com dificuldades financeiras. Então, dediquemos. E, já pegando um gancho nesse assunto, muitas instituições fazem campanhas no Natal. Espíritas, evangélicas, católicas, instituições e empresas privadas. E que bacana! E muitas pessoas criticam. Poxa, mas poderiam fazer o ano todo. Só fazem no Natal. Sim, tem instituições que só fazem no Natal. Mas nós não devemos criticar. Porque, a partir desses eventos, muitas pessoas são tocadas no coração e iniciam um trabalho voluntário sério durante o ano todo. Bom seria se todos os meses do ano nós fizéssemos uma ação, uma vez por semana, de encontro às pessoas necessitadas. Tanto na caridade material como na moral. E tem pessoas que só em dezembro que fazem. Não tem problema. Porque, às vezes, essa ação está tocando muitos outros corações que vão, a partir daí, se voltar para a caridade. E é melhor, pessoal, fazer algo do que não fazer nada. Tem muitas pessoas que criticam os trabalhos sociais, mas não fazem nada. Não doam sequer um pacote de alimento. Não vão, não oram, não fazem caridade alguma. Então, antes de criticarmos, vamos analisar o que nós temos feito em benefício do próximo. Ah, Willian, não tenho um real para ajudar o próximo. Beleza. Existe a caridade moral. Ah, Willian, eu tenho tanto dinheiro como a disponibilidade moral. Ótimo. Nós podemos realizar a caridade moral. E a caridade moral nós podemos realizar em qualquer lugar. Aonde você estiver. Se você estiver internado num hospital, agora, me ouvindo, você pode fazer a caridade moral. Orando pelo seu amigo que está aí do lado. No quarto ao lado ou na cama ao lado. Orando para alguém que você sabe que está aí nessa cidade. mentalizando coisas boas para a cidade, para os enfermeiros, médicos, assistentes que estão aí ajudando você à espiritualidade. Se você estiver preso, pode fazer a caridade. Se você estiver num local afastado da cidade, pode fazer a caridade moral. Se pode fazer em qualquer lugar. Nós não temos desculpa. Desde que tenhamos boa vontade. Desde que tenhamos interesse. esse é o verdadeiro sentido. Porque foi isso que o Cristo pregou o tempo todo. Nós deixarmos uma marca positiva por onde nós passarmos. Evolução. Amor ao próximo. E iniciando o Evangelho de hoje, nós já vamos ler o caso de como que o Chico Xavier fazia nos natais. Como era o Natal de Chico Xavier? Esse caso está no livro Mediunidade e Coração de Carlos Antônio Baccelli do livro Chico Xavier Mediunidade e Coração. O Natal de Chico Xavier era assim. A distribuição natalina que Chico Xavier promovia juntamente com diversos amigos há muitos anos desde os tempos de Pedro Leopoldo. Aqui já estão falando de quando Chico já estava em Uberaba. Essa ação do Chico inspirou diversos grupos espíritas em todo o Brasil e ainda hoje influencia. As chamadas repartições de Natal constituem hoje o cartão de apresentação do trabalho assistencial desenvolvido pelos espíritas. No mês de dezembro já mantas carregadas de viveres, bolas, bonecas, roupas, doces, enxovais para recém-nascidos, etc. chegavam ao Uberaba procedentes de São Paulo para a grande festa da fraternidade. Cerca de 4 mil pessoas entre adultos e crianças são beneficiadas pela distribuição sem que haja qualquer tumulto ou acontecimento deprimente. O próprio Chico fazia questão de entregar simbolicamente algum dinheiro aos irmãos que têm igualmente as suas mãos osculadas por ele. E Chico fazia isso de uma maneira tão discreta que as pessoas que conviviam com Chico eles falavam que quase que tinham que pegar um óculos para ver como que o Chico fazia isso. Muitos não percebiam. Chico ia cumprimentar as pessoas na fila e naquela época a situação social ainda era mais crítica e o Chico discretamente apertava a mão da pessoa e deixava ali uma nota um dinheiro que ajudava as pessoas. isso tem relato de diversas pessoas e ele fazia isso constantemente. Como ele já fazia esse trabalho há muitos anos muitos centros espíritas juntavam e enviavam para Uberaba também esses alimentos na época de Natal. Continuando no texto mas quem imagina que o Natal de Chico Xavier se restringe a essa grande distribuição que muitos interpretavam erroneamente estão equivocados. Na véspera de Natal na noite do dia 24 sem que ninguém veja Chico saia discretamente com um reduzido número de amigos para visitar aqueles que nem sequer podem se locomover de suas casas humildes. Acobertado pelo manto da noite ele percorria vários bairros carentes de Uberaba visitando pessoalmente em nome de Jesus os doentes as viúvas os filhos do infortúnio oculto. Além de levar alguns presentes para cada um Chico conta casos sorrir com eles lembra a sua infância toma café e depois de orar segue em frente. Poucas pessoas sabem que Chico passa o Natal peregrinando enquanto os muitos se reúnem em torno da mesa farta sem qualquer crítica a eles ou a nós esse verdadeiro apóstolo de Jesus na terra caminha quase solitário levando um pouco de alegria aos lares e aos corações dos que enfrentam rudes provas para muitos Chico é um verdadeiro pai ainda há pouco tempo uma senhora bastante velhinha nos disse o senhor Chico tem sido nem sei o que para mim Deus é que vai abençoar ele para o resto da vida quando meu marido morreu eu mandei avisar ele nós não tínhamos dinheiro nem para o enterro ela falou ele veio fez tudo e mandou me dizer que vai me enterrar também Chico gente não é só médium missionário não foi só um médium missionário que nós conhecemos cuja produção mediúnica não encontra similar no mundo inteiro seja em volume ou variedade de temas e assuntos de incontestável qualidade ele reconhece que não basta estar empunhando empunhando um lápis ou falando aqui e acolá ou tendo seu nome nas páginas dos jornais na simplicidade de suas atitudes está a grandeza do seu espírito se a vida de Chico nas páginas abertas é bonita nas páginas que ninguém conhece naquelas que só o senhor pode ler ela é muito mais porquanto seu amor pelo Cristo é algo que transcede se perdendo na noite insondável dos séculos o natal do Chico era assim e muitos dos que conviveram com o Chico sempre falavam que ele pedia para não ficar passando para frente essa atitude dele o natal sim a distribuição de alimentos que aconteceu durante o dia distribuições de sexta sim mas isso era feito discretamente Chico saia ali por volta de dez e meia da noite onze horas ia com um reduzido grupo de amigo levava bala doces alimentos água fluidificada e conta-se os amigos que tiveram a honra de participar desse momento que aconteciam materializações maravilhosas as águas tinham cheiro as balas se multiplicavam ninguém entendia às vezes levavam quatro cinco pacotes e não acabavam independente do número de crianças por onde Chico passava exalava um cheiro de rosas em algumas casas de éter havia ali um processo também de trabalho espiritual e ele sempre pedia descrição dos amigos que muitos desses casos só vieram à tona quando ele já estava bem mais idoso eles levavam também exemplares do evangelho do livro dos espíritos tem até um caso muito famoso que o irmão chega e entrega um evangelho um livro dos espíritos para um casal numa das comunidades que o Chico visitou e na hora que sai o Chico fala oh meu irmão Emmanuel fala que esses irmãos são analfabetos os livros não serão úteis para ele mas será útil para alguém que herdar esses livros e eles vão desencarnar sendo analfabetos porque era uma provação uma expiação que eles tinham que passar nessa encarnação tem vários casos dessas peregrinações natalinas do Chico do tio Chico do senhor Chico como ele era conhecido nas comunidades o que nós estamos trazendo aqui de exemplo como deveria ser um Natal não só de um espírita mas de um cristão no próprio evangelho o nosso mestre amigo Jesus fala convidai a todos para alimentar doação caridade esse deveria ser a nossa meta é óbvio que entendemos e compreendemos as limitações de cada um é por isso que Deus e sua imensa bondade ainda nos deu a oportunidade da caridade moral quando nós não conseguirmos fazer essas atividades façamos ao menos a caridade moral em nome do nosso mestre exercitar o evangelho em tempo todo o tempo todo vamos para a leitura do evangelho segundo o espiritismo pessoal estávamos falando aqui na primeira parte da caridade moral caridade material e abrindo aqui o evangelho ao acaso acreditem se quiser saiu para nós hoje a caridade material e a caridade moral as instruções dos espíritos o item é o nove capítulo treze do evangelho segundo o espiritismo não saiba vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita então vamos ler amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito por eles toda religião toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos se fossem observados nesse mundo todos seriam felizes não mais haveria ódios nem ressentimentos direi ainda não mais pobreza porquanto do supérfluo da mesa dos ricos muitos pobres se alimentariam e não mais vereis nos quarteirões sombrios aonde eu habitei durante a minha última existência pobre mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava ricos pensai nisto um pouco auxiliai os infelizes o melhor que puderes dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver desfeito para que tenhais ao sair-des do vosso involucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso se pudesseis saber da alegria que eu experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir amai portanto o vosso próximo amai-o como a vós mesmos pois já sabeis agora que repelindo uma pessoa num estado infeliz sabeis que poderia estar repelindo alguém um irmão de uma outra encarnação ou um amigo se assim for de que desespero não você tirei presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar que nada custa materialmente falando porém é a mais difícil de exercer a caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros as criaturas e é o que menos vocês fazem nesse mundo inferior onde vos achai por agora encarnados grande mérito há crede-me em um homem saber calar-se deixando que fale o outro mais tolo do que ele é um gênero de caridade isso saber se fazer surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer não ver sorriso de desdém com que vos recebam pessoas que muitas das vezes erradamente se supõe acima de vós quando na vida espiritual a única real estão não raro muito abaixo constitui merecimento não do ponto de vista da humildade mas do da caridade porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro é uma caridade moral essa caridade no entanto não deve obstar a outra tem de porém cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito tem de presente sempre que repelindo um pobre talvez repilas um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior a vossa encontrei aqui um dos humildes pobres da terra a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes e ao qual a meu turno eu tenho agora de implorar auxílio lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir diz o leproso ou mendigo adeus pensai nos que sofrem e orai irmã Rosália Paris 1860 irmã Rosália traz essas belíssimas páginas aqui do evangelho uma grande benfeitura espiritual a irmã Rosália que já encarnada conseguiu compreender a caridade moral e a material e quando ela uma vez desencarnada sabendo da construção do evangelho segundo o espiritismo os espíritos a convidaram para dar o seu relato e o seu relato é grandioso traz uma lição ela fala cuidado ao repelir as pessoas que vocês consideram como abaixo de vocês seja em qualquer setor seja na empresa seja na família seja nos vizinhos porque ninguém está perto de nós por acaso nosso colega de trabalho e ela fala que ela ajudou uma pessoa que estava em condições inferior a ela numa encarnação e quando ela chegou no plano espiritual essa pessoa era 10 20 vezes mais evoluída do que ela e ela passou a implorar ajuda mesmo ela tendo feito o bem essa pessoa ajudou obviamente a irmã Rosália era uma pessoa boa mas ela trouxe a lição de imagina se ela tivesse repelido é a grande lição do evangelho às vezes nós olhamos as pessoas humildes que estão numa situação financeira difícil e nós como espíritas às vezes julgamos também nossa se está assim a reencarnação na reencarnação passada fez isso às vezes não pessoal às vezes a pessoa é um espírito evoluidíssimo e pediu solicitou uma encarnação numa família humilde numa cidade humilde num país humilde para aprender algo para testar os seus valores morais não vamos julgar o livro pela capa temos que aprender isso os espíritos nos contam em reuniões mediúnicas que muitos espíritos que vão que estão próximos à evolução a chegar ao topo da evolução espíritos esses que já reencarnaram muitas das vezes resgatando provas expiações dolorosas evolui se tornam espíritos bons começam a trabalhar para o bem não tem mais vinculações na terra mas eles pedem uma encarnação teste uma encarnação com uma prova essa encarnação geralmente é curta alguns vão para famílias humildes outros pedem uma encarnação com algum tipo de deficiência física ou intelectual outros pedem para estar no anonimato fora dos holofortes essas encarnações para eles não a pedido de Deus eles querem se testar para se sentirem dignos de onde estão e descem se fazem pequeno humildes humildes e as vezes nós achamos estamos lá na casa espírita fazendo palestra olhando lá um irmãozinho ou numa assistência olhando um irmãozinho lá ô tadinho as vezes temos ali um espírito de alta envergadura espiritual em muitos casos não são todos obviamente não vamos generalizar ainda estamos no planeta de provas e expiações seguindo para a regeneração mas ainda estamos ainda temos irmãos em resgate mas não nos cabe julgar porque muitos estão ali já evoluindo tem diversos casos como esse nos livros espirituais espíritas de pessoas que se fazem pequeno ou pela família ou por um teste na sua evolução no livro da Alcione psicografia do Chico Xavier renúncia é um grande livro leiam renúncia ela se faz pequena ela já está na constelação no mundo evoluído evoluidíssimo já é um espírito trabalhador do bem ela tem que vir ficar cerca de 10 20 anos se aproximando da terra para se fazer pequena tudo isso em nome de irmãos que ela deixou para trás ela queria ver eles evoluindo então não vamos julgar caridade moral e a material se você não consegue fazer a material hoje a moral eu garanto que você consegue nem que seja um Deus abençoe esse irmão hoje eu não tenho nada para dar para ele mas que Deus dê força a ele que Deus entoa a ele que Deus ilumine todos podemos fazer essa caridade como eu disse no início não importa onde você estiver em qualquer lugar do mundo você consegue mesmo estando num país extremamente rico que todas as pessoas ah aqui ninguém precisa de uma caridade material beleza mas a caridade moral precisa porque gente no atual mundo que nós estamos vivendo 2021 indo para 2022 com os tumultos que nós estamos tendo com a pandemia com questões de todas as ordens não tem ninguém que está 100% equilibrado pode ter pessoas muito equilibradas mas em algum setor da vida ou a pessoa está passando por uma aprovação está passando por uma angústia nós estamos sendo convidados a movimentar pode ser a pessoa com muito dinheiro com muita saúde com tudo que ele sonhou para a vida mas pode ser que algum setor dele está desalinhado então merece as nossas preces nós vamos seguir agora meus irmãos neste evangelho especial de Natal agradecendo imensamente a cada um de vocês para o nosso encontro o nosso encontro com Jesus aqui neste momento e agradecendo também a espiritualidade que nos faz possível este encontro vocês já podem fechando os olhos mentalizando Jesus enquanto eu leio a mensagem a mensagem para as nossas vibrações finais tem como título Jesus mandou alguém está no livro A Vida Escreve a psicografia de Chico Xavier pelo espírito Hilário Silva inicia-se falando o culto no evangelho no lar havia terminado às sete da noite e João Pires com a esposa filhos e netos em torno da mesa esperava o café que a família saboreava depois das orações Ana Maria a pequena de sete anos reclamou vovô eu não sei porque Jesus nunca vem sempre vovô chama por ele nas preces vem Jesus vem Jesus e Jesus nunca veio o avô sorriu bondoso explicou filhinha nós os espíritas não podemos pensar assim o mestre vive presente conosco em suas lições e cada pessoa do caminho principalmente os mais necessitados são representantes dele junto de nós um doente é uma pessoa que o senhor nos manda socorrer um faminto é alguém que ele nos recomenda servir dona Maria dona da casa neste momento repartiram o café e antes que o vovô terminasse alguém bateu a porta Ana Maria e Jorge Lucas o irmão mais crescido correm para atender daí alguns instantes voltam enquanto o menino grita não é ninguém não é só um mendigo pedindo esmola que isso exclamou a senhora pires instintivamente perdão a estas horas Ana Maria porém de olhos arregalados aproxima-se do avô em forma encantada vovô é um homem e ele está pedindo em nome de Jesus é preciso abrir a porta acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele a família comoveu-se o chefe da casa acompanhou a netinha e depois de alguns instantes voltaram trazendo o desconhecido era um senhor já bem idoso aparentando mais de 80 anos de roupa em frangalhos e uma grande barba ao desalinho apoiando-se num pobre cajado ante a surpresa de todos com ar de triunfo a menina segurou a mão direita e perguntou o senhor conhece Jesus? trêmula e acanhado o ancião respondeu como não minha filha ele morreu na cruz por todos nós e Ana Maria para o avô eu não falei vovô o grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido a uma poltrona alimentou-se recebeu tudo quanto precisava e João Pires anotou-lhe o nome e o endereço para visitá-lo no dia seguinte antes da despedida a pequena dormiu feliz e após abraçar o inesperado visitante no até amanhã o chefe da família enxugando os olhos falou sensibilizado graças a Deus tivemos hoje um culto completo elevando os nossos pensamentos ao mestre amigo Jesus imagine-se imagine-se numa paisagem bonita tranquila com animais flores com um cheiro bom uma temperatura agradável nem calor nem frio aquela temperatura que te traz conforto você está numa poltrona também confortável você está relaxado com os pensamentos leves e olhando para o céu você vê uma estrela de grande proporção que vai se aproximando lentamente a velocidade aumenta e você vai observando essa estrela que se aproxima você acredita ser uma nave espacial um objeto não identificado a poltrona se acomoda em todo o seu corpo ela é dura resistente mas ao mesmo tempo ela te traz conforto controlando seus pensamentos e extasiado com o momento a estrela se aproxima de repente a estrela se junta com as energias do ambiente e formam uma grande comunidade de espíritos benfeitores esses espíritos plasmam uma pequena tela cristalina e com as suas forças mentais envolvido nas forças do bem ali se corporifica o nosso mestre amigo Jesus ele olha nos seus olhos fixamente e te conhece dessa e de todas as outras encarnações ele sabe todos os seus defeitos qualidades todos os seus medos e angústias Jesus neste momento não te julga apenas te acolhe a comunhão de espíritos que ali está com uma mão segurando a corporificação do mestre com a outra começa a doar energia para você e neste momento de encontro com Jesus mesmo que à distância você pode fazer para ele um pedido você só tem um pedido para fazer não peça coisas banais não peça coisas materiais você está diante do espírito mais evoluído deste planeta através do pensamento você irá fazer um pedido para o nosso mestre amigo Jesus eu vou contar até três bem devagar para que você possa pensar o que vai pedir para ele um dois três faça o seu pedido com fé amor e agradeça agradeça ele por essa oportunidade essa energia que você recebeu desses espíritos que ali estavam com o mestre vocês têm agora a oportunidade de dividir e fazer um pouco da caridade moral hoje pode dividir ela com quem vocês quiserem com quem vier à mente de vocês parentes amigos vizinhos colegas de trabalho pessoas difíceis que nos trazem alguma dificuldade inimigos do passado qualquer pessoa vocês podem dividir façamos este evangelho de natal a distribuição das bênçãos do nosso mestre amigo Jesus para todos aqueles que está no nosso pensamento encarnados ou desencarnados que essas boas vibrações possam atingir também o nosso país o nosso planeta envolvendo cada região a atmosfera as pessoas que estão em necessidades e enquanto eu faço a prece final que vocês vão distribuindo essas boas vibrações pouco a pouco ao terminar vocês retornam para o corpo físico e não nos deixeis cair em tentação mas livrares do mal porque teu é o poder e a glória para sempre que assim seja e graças a Deus mestre amigo Jesus na exaltação do natal nós te pedimos cuide de nós abençoando o nosso planeta o nosso país estamos no momento tumultuado mestre que muitas pessoas adoeceram muitas pessoas perderam entes queridos amigos muitas pessoas perderam seus empregos ó mestre cuida de nós não se esqueça de nós o senhor através dos benfeitores que cuidam deste planeta através do nosso governador espiritual do Brasil o anjo Ismael através do governador que auxilia a nossa região espiritualmente falando o nosso estado que possamos orar e vibrar para a mudança que nós desejamos sabemos mestre que devemos também executar os nossos papéis como indivíduos encarnados mas nos dê força nos intua abençoe-nos e nos direciona a caminho do bem este ano e também mestre neste natal querido mestre nós vamos pedindo autorização para encerrarmos agradecemos imensamente a cada um a cada equipe espiritual que esteve aqui presente a cada espírito amigo familiar que nos ajudou muito obrigado que assim seja e graças a Deus irmãos e irmãs estamos muito felizes estamos muito felizes com este evangelho de natal vocês podem retornando ao corpo físico mexendo bem devagar os dedos dos pés das mãos respirem respirem fundo abram os olhos bem devagar podem ir tomando água fluidificada aos poucos agradecendo a espiritualidade amiga retornem ao corpo físico sinta ele não vá levantando rapidamente se você estiver fazendo porventura em pé fique um pouco nessa posição até você retornar depois dessa vibração lembrando que o que os espíritos sempre nos orientam vocês podem usar o áudio esse áudio final da mentalização quando estiverem no momento de necessidade ou quando quiserem meditar que o trabalho espiritual será feito vocês receberão essas energias os nossos amigos sempre falam aqui na hora do evangelho pessoal hoje eu não vou ter como ler os nomes mas eu agradeço a cada um eu vi que muita gente comentou no último evangelho o nome completo a cidade o estado continuem porque no próximo evangelho que porventura vai ser o de ano novo eu vou ler o nome de vocês agradecendo aqui fazendo um especial de final de ano o pessoal que participa aqui comigo então escrevam também nesse evangelho o nome a cidade o estado ou o país que vocês estão para que a gente possa mandar um abraço no evangelho de ano novo que será o próximo se assim Deus permitir nós estaremos aqui muito obrigado pelo carinho um grande abraço até breve graças a Deus amém 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 Obrigado.